O crime aconteceu na Avenida Mansur, no bairro Jardim Elizabeth, na cidade de Poços de Caldas. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, de 45 anos, que é controlador de acesso em uma concessionária de veículos, estava parada em um estacionamento, dentro do próprio carro, quando foi abordada por quatro criminosos, sendo que um deles estava armado. Ainda de acordo com os policiais, houve ameaças e agressões. Os suspeitos entraram no veículo e fugiram. A Polícia Militar segue no rastreamento para localizar o grupo criminoso envolvido nesse roubo e mais informações a qualquer momento dentro dos nossos noticiários. O que você vai vendo aqui, Guto Moreira, está aí a criminalidade, a gente vai mostrando para vocês, Poços de Caldas, criminosos roubaram o carro. É, para todo lado, para todo lado, toda hora tem uma história, toda hora, um momento, você vai vendo isso aí, me dá, fica indignado, fica indignado.